Hoje estamos no Rio de Janeiro e vamos passar a tarde no Instituto Médico Legal, conhecendo o trabalho dos médicos que lidam com os mortos todos os dias. Frisinho na barriga. Olá, Dr. Reginaldo? Como vai? Tudo bem? Prazer, meu nome é Rosane. Esse é o Dr. Reginaldo. Seu trabalho é fazer necrópsias, ou seja, examinar os corpos para descobrir por que eles morreram. Ele faz, em média, duas autópsias por dia, mas já chegou a analisar 42 corpos num único turno de trabalho. E agora, Rosane vai trocar de roupa para acompanhar o trabalho desse especialista. Tá preparado? Eu não tô não, mas vamos lá. E você sabe o que aconteceu com ele? O fato presumido é um homicídio, né? Projeto de arma de fogo e via pública. Vocês estão encontrando vários furos de bala, é isso? Exato. Contar todos os furos que a gente está encontrando e depois fazer a relação desse furos da camisa com o que a gente vai estar no cadáver. Agora o cadáver é lavado para ficar mais evidente os aspectos particulares da ferida. Terminado o exame externo, ele passa para o exame interno, que seria a abertura das três cavidades. Do crânio, do tórax e do abdômen. Que é o que nós vamos fazer. E para um lugar onde ele está atingido. Mas nesse momento ele vai lavar o cadáver. Vai lavar, hein? Bom, agora eles estão terminando de lavar o corpo. O cheiro está ficando um pouquinho melhor. E eles, enfim, estão virando o corpo de um jeito favorável para que se inicie a necropsia. Vocês vão abrir o buraco da bala agora? Não, a gente vai anotar externamente só. Com esse estilete que ele está usando, então a gente vai tentar fazer o trajeto da bala. Isso aqui a gente sabe que são entradas. Esse aqui também deve estar em portada também. Outro buraco. Essa é outra entrada. Saindo ou não? Não, pode em portada também. É, a gente depois vai virar para ver se tem a bala. Às vezes a bala ficando subcutânea, às vezes a bala saiu, às vezes a bala estava dentro. Eu queria saber por que você resolveu fazer o curso de legista. Porque é uma profissão interessante. Tudo que aconteceu com esse cadáver, da morte dele, está aqui, está no corpo. E a gente vai traduzir tudo isso para um papel que vai ser enviado para a autoridade policial, que vai dar o desdogamento para tentar tentativa de resolução do homicídio. E você sente que está fazendo parte da justiça? Isso que é legal. Isso vai cortar nos buracos das balas? Entrada, entrada, então ali atrás ficaram três entradas. Uma está aqui, a outra está aqui e a outra está aqui. Ah, para. O que é o super homem? Tem visão de raiz X. É não, eu não vou pintar. Uma aqui, a outra está aqui e a outra está aqui. Estou tão em choque que eu não sei nem o que dizer. Nem todos os mortos têm que passar pela necrópsia. Pela lei, isso acontece em casos de morte violenta, como homicídios e acidentes. Também ocorre quando a causa da morte é misteriosa e quando é necessário identificar o corpo. Essa incisão que ele está fazendo é uma técnica de incisão de necropsia. Todas as cabeças são abertas dessa mesma maneira. Nossa, a gente parece um boneco. Não consigo nem olhar. Qual foi o maior número de corpos que vocês estudaram aqui? Ficou de 42 corpos. Tomando como base que na primeira semana da guerra do Iraque, houve uma baixa de 30 no estado do Rio de Janeiro. E um único dia nós tivemos aqui, uma baixa de 42 corpos. Meu Deus. Graças a Deus, esse panorama me modificou muito nos últimos anos. E você acha que depois da primeira vez que você abre uma cabeça dessa maneira, você desmistifica essa coisa que é um corpo humano? Não sei, muda alguma coisa? Sinceramente, não. Isso é bem encarado como um trabalho científico. Nada, 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 nada. Aqui, ó, encéfalo normal, isso é um cérebro. Nossa, que cérebro. Vira aqui pra ela ver o cerebelo. O costume é o costume técnico de lidar com isso, mas não o costume psicológico, né? Como isso, você não sempre se importar. É, o medo tá presente. A gente vai fazer uma incisão pra gente ter acesso ao pescoço, cavidade torácica, cavidade abdominal. Mais uma? Não. Ah, esse é só o... A jaqueta daquele projeto. O cheiro não tá legal. O cheiro tá ficando cada vez pior. Tem peitoral? Tem peitoral? Tô com medo de ter pesadelo de noite. O pescoço não tem nada, né? Não. O que vocês estão achando aí agora? Nós já achamos. Achou o quê? E o que foi? Foi até agora. Isso aqui é uma outra técnica de necrópsia, que é a retirada do bloco de língua, esôfago, traqueia, até diafragma, rebateu todo. Com isso, bloco pulmonar, coração, saco pericárdio, vasos da base, a horta, veia, cava. E agora a gente vai fazer o estudo de cada órgão separadamente. Então você vai tirar esse sangue todo? Vai, vai lá. Pra poder ver melhor? Isso. Uma parte de mim não quer olhar, quer virar pro outro lado, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que me puxa, que eu quero ver. É um conflito estranho. Vai aqui, Rosana. A sua causa-morte aqui, ó. Tiro no coração. E cadê o tiro? É esse buraco? É. Entrou e saiu? Transficção. Isso aí mata em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar. O que a família de vocês fala do trabalho de vocês? Talvez ela ache bonito e eu nunca tenha entrado aqui. É. Perno? Nossa, eu não vou ficar aqui, porque o cheiro tá muito forte. Eu vou tomar um ar rapidinho. Ah. São muitas sensações ao mesmo tempo. É o barulho da serra, é saber o que tá acontecendo, saber que é uma pessoa que já morreu, mas é uma pessoa. E faz pensar mesmo qual o sentido da vida, né? Todo mundo vai... Bom, nem todo mundo vai ser aberto assim, mas o destino é o mesmo. Todo mundo vai precisar com plástico. Já chegou um corpo tão deteriorado que até você que já tá acostumado a estragar o cheiro e... Tem algumas necrops que realmente nos deixam até assustados. O caso do menino João Hélio é uma coisa que nos deixou um pouco assustados em relação à violência que... Como era? Como que ele chegou aqui? Um menino pequenininho, né? Que foi arrastado pelo carro, né? Os bandidos retiravam os familiares e ele preso pelo cinto. Ao sair, acabou sendo arrastado pelo cinto. E foi arrastado em pedaço. Então, às vezes, não é nem o cadáver em si, né? Aquilo que a gente tá vendo, né? A ferida. Mas a circunstância que levou àquela condição. Então, naturalmente, nós temos que suportar o cheiro que nos deixa nauseado. Mas o que nos mais prejudica é a questão sentimental. Você costurou ele inteiro? É. E agora o que vai acontecer com ele? Agora é lavar ele, ele vai ser estacado e posto para a geladeira. Só lembra de ver que abriu, né? É técnica, né? Tá certo. Ficou bonito, né? Ficou. Parabéns. Terminou. O processo técnico terminou. Ou o cadáver é entregue para a família, se todos os trângulos burocráticos já foram concluídos, ou então ele vai para a geladeira. Aí nós podemos conhecer. É? Eu quero. Bom, eu ainda tenho um pouco de coragem aqui comigo. Ah, meu Deus. Ele fica no saco. Fica no saco. Vamos aguardar. Eu achava que eram aquelas gavetinhas que a gente vê em filme. Não, esse é o mais moderno. Entendi. O que me dá um nervoso é saber que cada um desses corpos tinha uma família, tinha amigos. e agora está aí dentro de um saco e ninguém sabe mais nada, né? Agora que passou, acho que está vindo tudo. Doutor Reginaldo, muito obrigada. Viu? Por nada. Eu não sei se eu devo falar a Valde Senna, né? Mas, de qualquer maneira, obrigado pela entrevista, pelo trabalho que vocês. Obrigada a vocês por fazerem isso pela gente. Eu nunca vi a morte tão de perto, né? Eu vi a morte por dentro, se pode dizer, muito forte. E eu acho que isso vai ficar um tempo na minha cabeça. Mas agora eu só quero ir embora. E eu acho que isso vai ficar um tempo na minha cabeça.